Bom dia, amigos! Estamos aqui mais uma vez na Cinelândia, especialmente nessa semana, na quinta-feira, que ontem não foi possível a nossa vinda, frente à Câmara de Vereadores, UIPAI, Brasil Cidadão, Maurício Menezes, presidente do Instituto. Hoje, nós estamos aqui com a Praça Ocupada, tem um evento, o primeiro Festival da Comunicação Sindical. Então, nós estamos aqui, vamos fazer uma gravação acerca da ação do UIPAI na Cinelândia. A Cinelândia é a nossa sede toda quarta-feira. Então, aqui onde está esse palco, é onde surgirá uma barraca azul da sede do UIPAI, onde nós vamos mostrar todos os produtos e serviços desenvolvidos ao longo desses 25 anos. Então, a tenda azul vai ficar bem ao centro, onde ficava a tenda branca, e a tenda branca vai ficar aqui, onde está a câmera da Rede UIPAI Brasil Cidadão. Aqui vai ficar a tenda branca, com o corruptômetro erguido ali naquele pedestal. Então, o que nós ofereceremos na tenda azul? Ofereceremos na tenda azul o trabalho de 25 anos do UIPAI. Então, ofereceremos o site institucional, o site da Escola de Cidadania, com as cartilhas do cidadão, com os mini-livros, com todo o enredo comportamental, da alfabetização comportamental. Ofereceremos o site da universidadania.org, com hoje 304 videoaulas, que já foram disponibilizadas para aquelas 297 maiores secretárias de educação do Brasil, para todas com mais de 100 mil habitantes, e para as 111 maiores universidades do planeta em 22 países. Ofereceremos o site brasilcidadão.org, que é a Rede Brasil Cidadão. É daqui, é daqui da Cinelândia, que nós queremos mostrar para o Brasil inteiro que pode surgir um UIPAI Brasil Cidadão em cada praça, em frente a cada Câmara de Vereadores. E levando o seu segmento educacional do município, para as suas empresas, para os seus órgãos de governo municipal, todo o enredo da pedagogia, da sustentabilidade desenvolvida nesses 25 anos. Teremos também nessa tenda todos os folders que falam a respeito dessa obra e todos os serviços. Dentre os serviços, nós temos os projetos que foram desenvolvidos ao longo desses 25 anos para a Escola de Cidadania e Comunidades. Nós temos o projeto da Escola de Cidadania para as organizações empresariais. Nós temos o projeto da Escola de Cidadania com a pedagogia da sustentabilidade e a alfabetização comportamental para todas as secretarias de educação. Nós já enviamos para as 297 maiores nesses últimos 5 anos. Mas até 2019, nós levaremos aos 5.570 municípios do Brasil. Nós temos o projeto da pedagogia da sustentabilidade com a alfabetização comportamental para as universidades. Aquelas que nós já levamos para as 111 maiores universidades do planeta, vamos estender até 2019 a 400 universidades. E nós temos também, que é a novidade a partir de 2018, na realidade, mas que já está pronto, são os seminários de sustentabilidade para as organizações. Tudo isso está pronto, inclusive oferecendo às organizações o endereço www.nomedassuorganização.org. É uma maneira das organizações se inserirem na questão social e sustentável. Então, nessa sede, nessa tenda azul, a sede do IPAI vai mostrar toda quarta-feira para a sociedade tudo que foi produzido ao longo desses 25 anos. Então, Paulo, se... A tenda branca, que vai ficar aqui, bem em frente à Câmara de Vereadores, ela é a sede do MPP, que é o movimento A Praça é do Povo. Apoio integral às 10 medidas do combate à corrupção do Ministério Público Federal. Então, o objetivo é criar no povo a cultura do combate à corrupção. Por isso, nós temos ali o corruptômetro, que sempre está erguido aqui, toda quarta-feira. E esse corruptômetro, o objetivo é justamente criar, criar na consciência do povo brasileiro, qual o valor do PIB, qual o valor do PIB, quer dizer, qual o valor do PIB, que é o salário do Brasil. O PIB é o salário do Brasil. O povo tem que saber qual o valor do PIB. O povo tem que saber qual o valor do orçamento da sua prefeitura. E cobrar na praça, que haja corrupção tendendo a zero. Aqui são 30 bilhões por ano de orçamento. Não tem um vereador que se apresente aqui para nos dizer, desses 30 bilhões, quantos bilhões são nos roubados todo ano. Pelo que nós estamos vendo aí, é no mínimo 10%. Então, 3 bilhões são roubados todo ano do orçamento da Prefeitura do Rio. No mínimo, 3 bilhões. Então, aqui, aqui na frente, é a tenda branca do MPP. E para quê? Para quê? Para que o povo tenha consciência de qual é o salário do Brasil. Para que o povo tenha consciência de qual é o salário do seu município. Ou seja, dos 30 bilhões que é o orçamento da Prefeitura, qual o salário da Prefeitura? Quantos bilhões a Prefeitura arrecada todo ano? Quantos bilhões a Prefeitura não arrecada por conta da corrupção e por conta da sonegação? Isso é um dever de Deus, cidadão. Mas você tem que estar educado. Na tenda azul, você se educa e educa o povo. Não é o cacetete da pancada. O cacetete com lápis de cor da educação, da alfabetização comportamental. Então, nós estamos aqui. Nós já estamos com sete voluntários hoje. Estamos formando um time de onze voluntários. É um time mesmo. Você estarão aqui com essa camisa, aqui nessa praça, cumprindo esse layout. Cumprindo esse layout que foi determinado. Os onze voluntários vão estar aqui fazendo funções. Os voluntários de um a seis vão ser apoio e divulgação. Os voluntários de sete e nove são os professores do MPP. Vão estar aqui ensinando o povo, PIB, ensinando o povo como votar no corruptômetro. Criar essa cultura de quantos estão nos roubando. E os voluntários das onze, são dois voluntários, vão ficar na tenda azul. São os professores, que vão mostrar todos os produtos e serviços que o IPAI construiu e que estão disponíveis. Então, por aqui passam milhares de pessoas, né, todo dia. Então, vai passar aquele cidadão que mora numa comunidade, mora na Rocinha. O cidadão vai na tenda e vai conhecer que nós podemos ativar, de um dia para o outro, o www.rocinha.escoladecidadania.org. E essa pessoa que conseguiu essa ativação, a custo zero, passa a ser uma liderança na Rocinha, para que na Rocinha se acessem as nossas cartilhas cidadão, os mini livros, os jogos, a música, levando a alfabetização comportamental. Também vai passar aqui o cidadão engravatado, que está vindo da sua empresa ali, né, da Petrobras, da IBM, uma empresa menor, e que vai ver que aqui tem o Seminário de Sustentabilidade. Uma obra ímpar. Aqui tem a qualidade natural. Uma obra que foi criada por pessoas de empresa, que trabalharam 40 anos em telecomunicações. Então, essa é a função dos voluntários que vão estar aqui nesse tempo, para fazer apoio e divulgação, para exercer a função de professor no MPP, Movimento da Praça do Povo e Combate à Corrupção. E para exercer a função de professor na tenda azul, levando cidadania para todo o Brasil. Isso é o que nós temos para mostrar aqui hoje, nessa quinta-feira. Pode fechar. Muito obrigado. Eu estou em pausa, estou em pausa. Pode capturar? Vou fechar. Vou capturar? Não.